A mais perfeita das flores Eu não só no jardim Morreu sozinho em cento cores Sem ninguém pra aplaudir Pestaram apenas os sonhos A flor do amor do jasmin E hoje estampa sem cores Uma louvura foi o seu fim Gosto ainda na boca O seu sorriso em manfim O cheiro do seu perfume Lembrança escala em mim Desesperado e sem rumo Sem piedade com minha Já arrego a dor e a saudade Já não desfaço o jasmin E quer também ir embora Morrer no mesmo jardim Para assim eu mandar Com sua flor Um novo jardim Vida, vida minha Onde mora? Onde mora? Onde mora? Onde mora? Onde mora? Onde mora? Meu amor E um dia Vou embora Vida, vida minha, eu só espero Vida, vida minha, eu só espero Encontrar um pouco mais bela E de novo lugar sem plantar A paz perfeita das flores Hoje sozinha e sem flores E sem ninguém pra atragir Restaram apenas meus sonhos Da flor, do amor do jardim E hoje estando a sem flores Uma loucura por seu fim Só ainda na boca O seu sorriso em marfim Cheio do teu perfume Lembrança exala em mim Desesperado e sem louco Sem piedade minha Lembra a dor e a saudade Já não disfarça o jardim Que quer também se embora Morrendo mesmo jardim Para juntinho plantar Com sua flor no novo jardim Vida, vida minha, eu só espero 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 Encontrar a dor na inferna E de novo o mundo já se implanta Vida, vida minha, eu só espero